Boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Universitária. Está no ar mais um Boletim do UDE. E hoje a gente vai falar do tempo e expectativa para a segunda fase do estadual. E também da Copa Nordeste, o jogo de hoje de ABC e Sampaio Correia. Quem está aqui para comentar comigo é Hildo Nogueira. Boa tarde, Hildo. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde para você que nos acompanha em mais um Boletim do Universidade do Esporte. Após a derrota do América no Clássico Rei, vai ter um tempinho até a segunda fase estadual. E o Meia Rafinha comentou sobre. Nossa psicológica é muito bom. Somos treinados para ser atleta de alto nível. Temos que estar bem fisicamente, psicologicamente também. Temos esse tempo para recuperar, para trabalhar também, para acertar aquilo que não conseguimos nos acertar ainda. Temos jogadores no DM, jogadores importantes que precisamos dele nesse momento também. Principalmente em jogos tão importantes quanto esse. Eu vi o que o professor Leandro Senna tem para falar. Acertar os pontos que não conseguimos corrigir durante essa pré-temporada. E agora dá seguimento no trabalho. Esse tempinho para a segunda fase vai ser até positivo, né? O time vai poder recuperar o fôlego e até rever suas estratégias. Mas o que você acha, hein? Que eles devem mudar ou melhor quem? Devem notificar alguma coisa aí? É, o tempo vai ser importante, Giovanna, para o América. Não deixou uma boa impressão no último Clássico contra o ABC, né? Enfrentou um ABC com um time misto. E mesmo assim o América não conseguiu produzir bem. Sentiu também a ausência de alguns desfalques, como é o caso do Técio. Que vai ficar ainda mais ou menos 20 dias aí se recuperando. Então é um tempo muito importante para o América recuperar as peças. Vamos testar novas formações e voltar melhor para essa segunda fase estadual. Onde vai brigar diretamente com o ABC pela primeira posição. E seguindo ainda, falando do estadual, né? Dessa segunda fase, já foi divulgada a tabela dos jogos. E começa no dia 25 de fevereiro. Falando agora um pouco da Copa Nordeste. O ABC está com a expectativa lá em cima, né? Depois da vitória do Clássico Rei. E o zagueiro Jonathan comentou um pouco sobre. Já deixou seu recado para hoje. A expectativa sempre é de vitória, né? A gente sempre entra para ganhar. E o jogo que passou, passou. Agora é focar no próximo adversário. E aqui, jogando dentro do Frasqueirão, a torcida já se mostrou que é um diferencial a favor de vocês. O que esperar da Frasqueira aqui apoiando vocês contra o Sampaio? Esperar a Frasqueira lotada, né? Como sempre, sempre apoiando e ajudando a gente a conseguir a vitória. Como é que você acha que está a expectativa para o jogo de hoje? Você acha que o ABC tem chance de alcançar a liderança? É, só depende... Não só depende, Giovana. Depende quase que praticamente do ABC. O ABC tem que vencer o seu jogo e torcer para que o Náutico não vença para alcançar a primeira colocação no jogo de hoje. No dia de hoje, contra o Sampaio Correia. Sobre a partida de logo mais, acredito que o ABC tem um favoritismo por jogar em casa, por vir em um bom momento da temporada. Vai ter um adversário, claro, qualificado de segunda divisão também, como o Sampaio Correia. Mas o ABC, apesar dos seus desfalques, que deve ter o Matheus Anjos mais uma vez, mostrou que sabe jogar bem com as peças que tem, é favorito para o jogo de logo mais e a Frasqueira com certeza deve ajudar a sua equipe. Vamos esperar então o resultado do jogo de hoje, né? O Boletim vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada, Ildo. Tchau, tchau, Giovana. Tchau, tchau para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.